Assal! 2nd rule of Fight Club is... Desculpa falar... Vai! 4th rule Only 2 guys at a time Assal! 5th rule Que que é isso meu? 5th rule Calma, calma, calma 5th rule E faz assim um sorrisinho maroto no fim Calma Ação! E tira a pastilha da boca que ele não tem Ação! 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 Agora, quando eu disser ação, comecei a fazer barulho Isso sim! Ação! E... Ação! 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 Vamos lá! Ação! Ação! É isso aí! Não! É isso aí! Ação! Calma! E olha, viva lá no vaso aí com tromba! É isso aí! 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 Cuidado com os cabelos! É isso aí! É isso aí! É isso aí! É isso aí! É isso aí!